Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a Remedy atualizou os requisitos do jogo Control. Pra você que não sabe, há um tempo atrás ela tinha lançado os requisitos desse jogo aqui e eram um pouco exigentes, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Antes, eles estavam pedindo, aqui ó, tá até falando aqui ó, pra quem não se lembra, a Remedy havia listado anteriormente uma 1080 Ti ou uma Radeon 7 na parte gráfica para os requisitos recomendados. Uma 1080 Ti nos recomendados, né? E agora baixou pra uma 1660 ou um monte de número NVIDIA. Uma 1660 ou uma 1060, tá? Na parte da NVIDIA e da Radeon uma 580. É não recomendado isso daqui. Agora vamos pro que importa que é o requisito mínimo, né? Que a galera tá, a maioria da galera, assim como eu, a gente olha o mínimo primeiro. No mínimo, galera, agora, tá pedindo aqui um Core 5, né? Esses dois processadores aqui, ambos dois, tem quatro núcleos. As placas de vídeo, uma GTX 780 ou uma Radeon R9 280X. Não tem como eu falar, galera, se uma GTX 750 Ti vai rodar. Tá? Não tô afirmando nada, mas eu acho que vai rodar sim. Beleza? É uma opinião minha aqui. Placa de videozinha guerreira, né? Acho que se você configurar o gráfico lá na resolução, acho que rode sim. Porque ela atende requisitos de DirectX 11. E tal, entendeu? E se você configurar o gráficozinho, crevel que rode. Com processadorzinho legal aí. E no recomendado, pra você tá rodando ele com uma qualidade legal aí. Você precisa de um i5-7600K ou um Ryzen 1600X. Pra poder tá rodando esse game aí. No recomendado. A gente sabe, né, igual eu vou rodar com o meu Ryzen aqui, né, velho. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. A placa de vídeo, eu tenho uma 1070, né? Então, aqui nos recomendados, acho que vai ficar legal. Uma opinião minha, galera. Eu sempre achei requisitos de jogos algo muito... Sei lá, que não tá muito dentro aí do que fala que é. Vocês estão me entendendo? O que sempre fala que é um requisito. Galera com kits inferiores rodam jogo de boa e tal. Eu acho que seria interessante colocar assim. Processador. Mínimo 4 núcleos. Antigamente, era assim. Colocavam lá, por exemplo. Quem é das antigas, quando eu comprava jogo, que vinha... Viu o disco mesmo? Na capa vinha escrito lá. Processador. Dois núcleos. 2.3 GHz. Eu acho que seria interessante do que colocar aqui. Intel Core 5 4690. Aí o cara que tem o 4440 fica como? Vai ficar com a cabeça lá. Pô, mano, meu 4440 não vai rodar e tal. Vou trocar de peça, pô. Vou, pô. É complicado, mano. Como eu falei, é uma opinião minha, cara. Acho que seria interessante colocar só a frequência e a quantidade de núcleos. Porque chega aqui, ó. Processador. Panamê, panamê, panamê. Ou colocar aqui na frente também. Ou equivalente. Você tem que ter ciência disso. Isso aqui é só uma base, galera. Não é que tem que ser isso daqui pra você rodar o jogo, não. Tá? E no recomendado aqui, Ray Tracing. É o mínimo, né? Porque a 260, ela foi praticamente feita pra poder rodar Ray Tracing. Né? Se ativar isso aqui na GTX, não fica legal, não. Nas placas de vídeo de GTX. E o sistema operacional Windows 10 aqui. No mínimo, Windows 7. DirectX 11. Então, quer dizer que ele vai ter opção pra DirectX 12 também no Windows 10. Aqui vem falando. Ah, tem suportes aqui. Né? Que... Isso aqui pra mim não... Eu não uso isso daqui. Não tenho essas tecnologias. Eu nem sei se eu tenho isso. Meu monitor não suporta. Então, isso aqui pra mim é irrelevante. Tá? Talvez no futuro eu me preocupe com isso. Mas até lá, vamos continuar jogando e nos divertindo bastante. Bom, acho que foi isso aí. Os requisitos do Control, galera. Vou deixar o link da matéria aqui embaixo na descrição. Pra você que não sabe, esse Control aqui é um jogo... É praticamente da mesma empresa que fez o... Quantum Break. Aquele jogo que era exclusivo do Xbox. Depois foi pra PC. Tem na Steam lá. E... É da mesma pegada o jogo. Entendeu? É um jogo... Eu acho que esse não vai ser um jogo de mundo aberto, né? Acho que vai ser um jogo mais linear ali e tal. Mas esses são os requisitos. Comenta aqui o que você achou. Tá? Antigamente tava... Antigamente. Anteriormente tava pedindo um requisito bem alto, cara. Uma 1080. E uma RTX 2080. Eu não sei porque eles mudaram os requisitos aí. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece de clicar no like. E se inscrever no canal. E também no sininho, galera. Obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.